De acordo com o último boletim divulgado nesta segunda-feira, 27 de abril, pela Secretaria Estadual da Saúde, o Paraná tem mais 30 novos casos de coronavírus e mais dois óbitos por causa da doença. Uma mulher de 55 anos de Verê e um homem de 89 anos de Ivaiporã. Com isso, o Paraná agora soma 1.186 casos confirmados. Destes, 753 pacientes já se recuperaram da doença e foram liberados do isolamento. E 75 pessoas morreram por causa do novo coronavírus. A doença já foi registrada em 119 municípios paranaenses. E para tentar evitar a propagação do coronavírus, um projeto de lei está em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os espaços públicos do Estado. Mais informações no site coronavírus.pr.gov.br. Coronavírus troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Gisar Shevchak. Apoio da 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 A